O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação do HPV para usuários da PrEP, o medicamento de pré-exposição ao HIV que eles chamam. O Alexandre Menonça vai explicar melhor o assunto, está muito mais por dentro. Fala, Xande. Pois é, Polito, a partir de agora, então, para essas pessoas que utilizam o PrEP, que é esse medicamento que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, a partir de hoje, as pessoas entre 15, os jovens de 15 até os adultos de 45 anos, também vão ser incluídos no público-alvo do HPV, para receberem também a vacina contra o HPV. Agora, o tipo de câncer, principalmente o câncer do colo do útero, e outros 14 tipos de câncer também. A gente sabe que existem 100 tipos desse vírus HPV, 14 causam alto risco de câncer. E colocando essas pessoas que já tomam a profilaxia anti-HIV, aquelas pessoas que são sexualmente ativas e já tomam esse medicamento para se prevenir do HIV, só que elas não se previnem de todos os outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis. Essas outras infecções também causam vários tipos de câncer. Então, para poder controlar o número de população que acaba contraindo o câncer, que acaba desenvolvendo o câncer, o Ministério da Saúde resolveu colocar essas pessoas que já tomam o PrEP para poderem tomar também a vacina do HPV e, claro, já prevenir vários tipos de câncer. Isso diminui o custo para o Estado também, uma vez que cada paciente que tem câncer tem um alto custo também dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, a partir de agora, todas as pessoas, até as crianças, que também continuam dos 9 aos 15 anos de idade, esses jovens, adolescentes que já tomam o HPV, vão passar também a tomar essas vacinas para que realmente não desenvolvam nenhum tipo de câncer. Cepulito.